Veja como fazer bolo de abacates, simples e fofinho, neste vídeo. Seja bem-vinda ao canal, Confeitaria Receitas Deliciosas. Se você não é inscrita, se inscreva no canal, deixe seu joinha, e ative o sininho, para não perder mais receitas. Ingredientes para a massa 3 ovos 1 xícara de chá com óleo 1 xícara e meia de chá, com açúcar 2 xícaras de chá com farinha de trigo 1 colher de sopa, com fermento em pó Ingredientes para a cobertura 1 xícara de chá com açúcar 7 rodelas de abacaxi Modo de preparo da cobertura Em uma panela, derreta o açúcar até formar um caramelo claro, não deve ficar escuro, para não amargar a calda. Coloque meia xícara de chá com água fervente, e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar, e formar um caramelo. Unte uma forma redonda de 26 cm de diâmetro, com manteiga, e despeje o caramelo. Coloque as rodelas de abacaxi e reserve. Modo de preparo da massa Em um recipiente, misture os ovos, e o óleo. Acrescente o açúcar e a farinha de trigo, e mexa até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento em pó e misture. Despeje a mistura com cuidado, sobre forma reservada, com as rodelas de abacaxi, e leve para assar em forno médio 180 graus pré-aquecido, por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Depois que estiver assado, espere esfriar, desenforme o bolo, e agora é só servir. Recebi um vídeo, de uma confeiteira de sucesso, e nesse vídeo ela fala, sobre como fazer bolos incríveis, e como se destacar da concorrência, na confeitaria. Clique no link abaixo na descrição deste vídeo, e assista o vídeo dela. Clique lá, que com certeza você vai gostar. Clique no link abaixo na descrição do vídeo, e se inscreva no canal. Clique no link abaixo na descrição do vídeo, e se inscreva no canal.